E com a pandemia, itens básicos de consumo em todo o Brasil tiveram um aumento de preço. A combinação que é preferência nacional, arroz mais feijão, está pesando e muito nos bolsos dos brasileiros. Acompanhe. São os itens mais básicos do cardápio brasileiro. Nem o arroz e o feijão escaparam do aumento. O levantamento, feito mês a mês por estudantes da Universidade do Oeste do Paraná, mostra que o feijão ficou 20% mais caro em um único mês. Já no arroz, o aumento foi de 10% em 30 dias. Os dois são itens de origem agrícola e, por isso, oscilações nos preços são até comuns. Mas, dessa vez, qual seria o motivo de tantos repasses? Para os especialistas, a resposta está nesse momento de pandemia. Com a crise econômica, a procura pelos itens básicos de alimentação aumentou. Ou seja, arroz e feijão. E aí, a lei da oferta e demanda age rapidamente. Com maior procura por esses itens, o preço também sobe. O que nós estamos percebendo é que, apesar do auxílio emergencial, as famílias estão tendo muitas dificuldades econômicas e elas estão optando por comprar produtos de extrema necessidade, que são arroz, feijão, ali os produtos muito básicos mesmo. Isso tem aumentado a demanda e tem feito com que esses produtos tenham tido um aumento muito grande nos seus preços. O Mário é empresário do setor alimentício. Trabalha com restaurante de buffet por quilo. A cada mês, são 125 quilos de arroz. Ele já vem comparando esse aumento nos preços há mais tempo. Mais ou menos de 2016 para cá, essa mesma marca, ela custava em torno de R$ 9,00 o pacote. Hoje está com R$ 14,00 e está em oferta. Normal é R$ 14,90, por aí. Então, é um aumento bem relevante. Mas não tem jeito. Com ou sem aumento, não pode faltar o arroz e o feijão. Eu gosto de feijãozinho, né? Um virado feijão com torresmo. Sabe como é que é? O mineiro gosta disso, né?